Boa noite, campuseiros. Esse videozinho só foi uma brincadeira pra dar uma esquentada. Vamos lá. Mas é isso aí, galera. Vocês podem fazer muito mais do que simplesmente ficar num cubico total. Code hard and get out of your cubicle. Legal. Bruno Souza aí, apoiando. Vamos lá. Bom, gente, hoje eu estou aqui pra apresentar um pouquinho mais sobre Hood. Vamos dar uma passadinha aqui. Então vou passar pra vocês um pouco da introdução, falar um pouquinho sobre o back-end, o que é o Hood e como você pode interagir com usuários, dados, eventos e um pouquinho sobre o futuro do Hood. Pra quem não me conhece, eu sou Davi Ruiz, sou desenvolvedor evangelista da Telefônica Digital. Também sou curador da área de desenvolvimento aqui da Campus Party, junto com o Bruno e o Ale Borba do E-Masters. E vamos lá. Vamos ter uma ideia aqui. Quem é programador front-end? Legal. Quem é programador back-end? Quem faz os dois e faz aquela lambança? Legal. Legal. Cada vez mais o desenvolvedor back-end ele está passando pro front-end e cada vez mais a gente está se enroscando, né? Então vamos lá. Existe uma diversidade de linguagens. Python, PHP, C Sharp, Java, Ruby, etc. E existe uma série de frameworks e bibliotecas que te ajudam a desenvolver. Só que é o seguinte, por mais que você utilize Cake, PHP, Django e uma infinidade de frameworks, o próprio SharePoint, a gente sempre precisa do quê? Fazer aquela famosa mesma receita. A gente precisa cadastrar usuário, a gente precisa administrar esses usuários, a gente precisa armazenar essas informações do usuário e compartilhá-las de alguma forma. Talvez você precise enviar um e-mail ou dois do teu sistema, seja um e-mail de boas-vindas, seja um e-mail com informações. E você precisa com que o seu usuário pague pelo serviço, porque aqui ninguém está para programar de graça. Só que cada vez mais isso se torna chato. Não dá mais para você ficar desenvolvendo zilhões de coisas, principalmente quando a web faz com que você tenha que desenvolver de forma rápida. Hoje não dá mais para você começar um projeto e publicar alguma coisa daqui três ou quatro meses. Você tem que testar, tem que falhar rápido e testar e evoluir o seu software. E a gente sabe que quanto mais simples, melhor. As plataformas estão evoluindo. Hoje você pode subir uma aplicação no Hiroku com um simples comando de um git push e já jogar para o teu servidor e ele está disponível. E isso tem mudado muito no desenvolvimento front-end. A gente sabe que nos últimos dois anos cada vez mais existem soluções, principalmente depois do advento do Node.js, uma série de soluções que estão te ajudando a automatizar o teu desenvolvimento front-end e principalmente tirar a tua regra do back-end e jogar para o front-end. Inclusive o Vitor Leal que está aqui deu a palestra sobre AngularJS e demonstrou realmente como é fácil você desenvolver e deixar toda a lógica no front-end. Você não tem que esquentar a cabeça fazendo isso no back-end. E os serviços estão evoluindo. Existem outras ferramentas, outras plataformas de back-end como serviço, como o Firebase, como o Kinvey, como o Parse, recentemente comprado pelo Facebook e o Back-Endless, que cada vez mais tem apoiado os desenvolvedores front-end. Então você precisa prototipar algo muito rápido. o que você faz? Você entra nesse serviço, cadastra, gera o seu API token e começa a trabalhar os seus dados de forma rápida. Só que isso tem um problema. Você está amarrado com um serviço. Um serviço de terceiro que você não tem controle. E você está pagando por isso. Se o teu serviço tem um pico, vai lá para não sei quantos mil usuários, você vai ter aquela surpresa agradável no seu cartão de crédito. Então, cada vez mais, o nosso back-end tem migrado para o que a gente chama de no back-end. Pode ver aqui. É um paradigma de desenho para arquiteturas, frameworks, que abstrai totalmente as operações complexas e as tecnologias do back-end, criando simplesmente uma API REST para que você tenha condições de trabalhar o seu desenvolvimento. Como que a gente pode dizer que uma solução é no back-end? Ele tem que ter um serviço ou um pacote instalável. Você vai através de uma linha de comando e instala. Idealmente, ele tem que ter uma única linguagem, um único formato para você trabalhar de forma simplificada. O deploy dele tem que ser algo simples. Não faz sentido você adotar um no back-end e ter toda uma dificuldade para colocar isso em produção. E tem que ser rápido para aprender. Não adianta nada pegar uma solução que você vai passar um tempão, aí você vai pensar no teu custo-benefício e vai optar realmente por desenvolver na tecnologia que você já domina. Então, vamos lá. O que é o Rude? Ano passado, eu tive a oportunidade de ir no Mozilla Festival e eu conheci duas pessoas, o Ian e o Alex, que são dos fundadores do Rude. O Alex, ele tinha um sonho de poder desenvolver sem ter toda aquela complexidade que a gente tem hoje para desenvolver soluções. Ele precisa prototipar rápido. Vem o cliente com uma demanda, você precisa construir uma aplicação móvel e não tem como você ficar perdendo tempo com isso. Cada vez mais, nós estamos indo por um caminho onde nós estamos trabalhando com construções através de blocos. Se o front-end está evoluindo tão rápido, por que no back-end a gente fica amarrado e preso com um monte de solução, tem que utilizar diversas plataformas, tem que fazer uma bagunça enorme para conseguir fechar e ter uma solução. E uma vez que você tem esse back-end, acabou. Aí você vai começar a costurar, costurar e traz mais desenvolvedor, aquele projeto vai crescendo e cada vez fica mais difícil de você dar manutenção. Então, a gente sabe que precisa para os projetos iniciais e protótipos, uma solução que permita a gente prototipar rápido. Então, eu vou vender o Rude para vocês. Eu tenho que conseguir desenvolver uma aplicação num final de semana. Essa mesma aplicação tem que ser tão simples como utilizar um jQuery. Eu não tenho que esquentar a cabeça com o Query, eu não tenho que esquentar a cabeça com conexão com o banco de dados. a coisa simplesmente tem que funcionar. Se eu estou desenvolvendo no final de semana, eu já quero na segunda-feira começar a faturar. A gente tem o PayPal aqui, eu quero fazer a integração e já começar a faturar na segunda-feira. Eu não quero ter que pensar aqui, ah, vou ter que fazer uma modelagem, vou ter que fazer não sei o que, vou ter que montar. Não. Eu quero programar meu código no final de semana e começar a já receber dinheiro na segunda. E como eu disse anteriormente, eu não quero esquentar minha cabeça com o meu back-end. mas por que adotar o Rude visto todas essas outras plataformas? Ela é open source. Se ela é open source, ela já cresce muito rápido. Desde a época, fazem o quê? Três, quatro meses que eu conheci a solução, ela já está com um crescimento fantástico. Ela hoje está em constante desenvolvimento. o que significa que é um developer preview. Eles até recomendam, não coloca a sua solução em produção para o cliente final utilizando o Rude. Eu acredito que não tem problema nenhum. Quando começar a ter um volume alto de clientes, aí você tem condições de adaptar e tomar a decisão. Mas você já ganhou tempo, a solução já está funcionando, você já está testando. Outro ponto fantástico, cada vez mais a gente tem desenvolvido aplicações que rodam em dispositivos móveis, rodam em tablets, você está em uma conexão Wi-Fi, você cai, vai para uma conexão 3G, 4G, enfim. A gente está em constante movimento. E uma vantagem enorme do Rude, que ele é offline por padrão. Todas as interações que você faz com a sua aplicação, seja cadastrar o usuário, armazenar informações, primeiro ele armazena localmente, utilizando o local storage do HTML5, para depois, quando houver a conexão, sincronizar isso com o servidor. Para mim, isso já é bruxaria. Porque se um desenvolvedor back-end já fosse fazer isso, já ia ter uma dor de cabeça enorme. Então, só de você adotar o HUD, você já ganha o recurso de offline já embarcado. Quem são os mantenedores desse projeto? O Hurry, ele roda em cima do CautDB. Se nós formos ver o Gregor, ele é um dos mantenedores do CautDB. Nós temos o Ian, ele criou o Async do Node.js. É uma biblioteca fantástica. Tem uma dependência enorme. Vários pacotes de Node.js utilizam a Sync. Então, aqui, você já tem uma ideia de como o time é forte que tem desenvolvido. Mas o que eu preciso... Alô? Alô? Olhando o microfone. Deixa eu trocar o microfone aqui. Alô, o som. Alô? Nossa, agora ficou bom. Então, falei do HUD, mostrei os recursos legais que ele possui, local storage, ou seja, ele já é offline por padrão. Ele abstrai toda a complexidade do back-end. E vem a primeira pergunta. Ele roda onde? Ele é compatível com quais plataformas? Windows, Linux e Mac. Por quê? Porque ele utiliza CautDB, utiliza Node.js, o que permite com que ele seja acessível para diversas plataformas. Agora, vamos lá. Fiz os passos de instalação, conforme aqui no site. Recomendo vocês entrarem. Tem o passo a passo para cada sistema operacional. Para quem, para não ficar anotando, no final tem o link para poder acessar a apresentação que eu já coloquei no slideshare. Mas como que eu começo? Como que eu crio uma aplicação utilizando o Hurry? Vou na minha linha de comando, Hurry new, o nome da aplicação, entro no diretório, e ele já começa a funcionar. Simples assim. Para utilizar no front-end que eu estou desenvolvendo, eu vou incluir a minha dependência da biblioteca e no meu JavaScript eu instancio ele. Pronto. Ele já vai conectar com o serviço que está em execução e você já tem à sua disposição todo o back-end. Quanto tempo a gente levou para configurar isso aqui? Um minuto, dois minutos? Depois que você instalou os pacotes? Então vamos lá. Voltando à nossa receitinha de bolo inicial. Eu preciso cadastrar o usuário, eu preciso fazer o login de usuário, saber se ele está indicado ou não. Então vamos lá. Usuários. Uma das visões do Alex era que ele gostaria de gerenciar o usuário no front-end como se fosse interagir com o jQuery em uma classe, por exemplo. Ele até tinha feito um draft quando eles começaram a planejar o Hurry e eles falaram poxa, eu queria cadastrar o usuário assim no front-end. Então, eles implementaram. Então, para você cadastrar um usuário, você simplesmente vai chamar hurry.account.signup, vai passar o usuário e a senha. E pronto. Você já cadastrou o usuário e já está armazenado no banco de dados. Cara, programou zero de código. Colocou uma linha de JavaScript e já está cadastrando o usuário no banco de dados. mas vamos lá. Vamos seguir ainda um pouco com essa bruxaria. A gente precisa trabalhar com esses dados. Vou imaginar que tem uma aplicação, eu tenho uma lista de tarefas, eu preciso armazenar a lista, o usuário para quem pertence a essa lista. Como que eu posso adicionar? Simples assim. Hurry.store.dd o nome vamos imaginar da tabela para quem está acostumado a trabalhar com tabela. Você simplesmente vai criar essa entidade e vai passar um objeto JSON. Passei título, coloquei uma string, coloquei uma completed passando um valor booleano. Ele vai armazenar dessa forma que eu joguei para ele e pronto. Vai armazenar no local storage e vai jogar para o meu servidor no back-end. Simples assim. No front-end sem nenhuma linha de back-end. Para eu fazer essa pesquisa desses dados tão simples quanto. Vou chamar hurry.store.findall passo o nome dessa minha entidade, dessa minha tabela e ao terminar ele vai chamar uma função passando a variável um array com todos esses objetos. E eu consigo fazer a listagem tranquilamente. Ah, mas você está listando tudo eu vou ter que fazer um if? Se eu tiver 50 milhões de informações eu vou listar tudo eu vou ter que fazer e vai ficar pesado para caramba. Calma. Tem um método para você pesquisar aquele ID que você armazenou. Você vai passar o hurry.store.find o nome da sua tabela qual o ID que você quer e ele vai devolver uma função para você. Legal. Consigo interagir consigo inserir os meus dados consigo trabalhar com eles. agora como que eu passo como que eu faço por exemplo eu adicionei um dado e eu quero recebê-lo em outro. Tem que trabalhar isso de uma forma assíncrona no meu código no meu front-end. Para isso o hurry suporta eventos. Como por exemplo eu cadastrei um usuário quando esse usuário faz o login eu chamo a função de hurry.login eu recebo um evento no meu hurry.account eu tenho o evento sign-in e ele já devolve o usuário que fez o login com as informações dele username e-mail e todos os outros atributos que você passar. Tem uma série só para o account eu tenho todos esses atributos em verde sign-up sign-in sign-out authenticated e unauthenticated tudo em javascript sem esquentar a cabeça. Não escrevemos uma linha de python nem de java nem de web nem nada tudo no front-end. se eu insiro uma tarefa como eu tinha feito ali no to-do como que eu recebo essas informações? Eu tenho hurry.store e on eu posso colocar aqui o evento que eu quero escutar dois pontos o nome da minha entidade ou tabela então quais são os eventos do tipo store eu tenho adicionar eu tenho atualizar eu tenho remover e o change que ele é acionado sempre aí você vai tratar o evento dessa forma eu teria como inserir uma linha aqui e trabalhar diretamente no meu front-end tem um outro recurso que é fantástico do hurry que são os eventos remotos que seria um evento remoto eu tenho meu usuário logado no meu computador e eu tenho meu usuário logado no tablet ele inseriu uma informação no desktop e como que eu faço para essa informação aparecer no tablet? ela não vai ficar atualizada eu teria que dar um refresh teria que implementar uma série de funções para que isso funcione no hurry você tem já nativo eventos de atualização remotos no momento que o usuário insere no desktop esse evento propaga na outra conta que ele está logado e você recebe isso basta você assinar o evento remoto para toda vez que ele adicionar um tudo que você consiga atualizar isso no seu front-end nativo você não tem que esquentar a cabeça e lembrando que ele já é offline por padrão então se ele estiver desconectado a aplicação vai aguardar para no momento que ele conectar enviar a fila das alterações que aconteceram cara de novo sucesso é o sonho de todo desenvolvedor front-end e back-end conseguir rapidamente implementar funções assíncronas diretamente no seu front-end sem ter que ir fazendo um monte de coisa para desenvolver no hurry existem módulos que é a forma que o hurry consegue crescer uma das funções que eu comentei no início era a questão justamente do envio de e-mail como que eu posso enviar o e-mail basta eu instalar o meu módulo que ele possui a mesma estrutura de pacotes do npm eu instalo o meu módulo e ele já automaticamente passa a estar disponível eu tenho hurry.sendmail e eu passo o assunto o texto para quem é e o anexo logicamente que existe uma questão de segurança aqui um usuário mal intencionado pode aproveitar isso para mandar um monte de e-mail pode aí existe outras implementações que você pode fazer no seu módulo para ajustar mas o legal é que isso já vem nativo você já começa a enviar os e-mails diretamente no seu servidor ele já possui integração para você utilizar o e-map do google utilizar o sendgrid e outros provedores de serviço novamente sem dor de cabeça ele inclusive consegue enviar anexos então você tem uma lista você tem outras informações que são interessantes você consegue colocar isso na sua aplicação e anexar o conteúdo e mandar esse binário para que você receba no arquivo ele já tem uma função em javascript que transforma esse conteúdo em pdf os módulos esse aqui é um exemplo da estrutura do Rory então nós temos o CautDB a forma como o Rory trabalha com o seu front-end com a aplicação já trabalhando sempre com o local storage e o servidor remoto de forma integrada e os módulos isso é muito legal agora eu vou demonstrar para vocês ele em funcionamento vamos ver se a conexão aqui ajuda então vamos lá vou criar minha aplicação vou aumentar aqui porque está ruim para ver com o que eu vou apresentar com o que eu vou apresentar com o que eu vou apresentar Oi, não entendi. Ah, nova janela. Tá aqui em cima? Peraí. Legal. Acho que agora dá pra ler, né? Bacana. Nesse momento ele vai criar uma aplicação, vai baixar as dependências do NPM. Vamos lá. Suspense. Eu falei que eu ia gravar isso pra não correr esse risco de fazer ao vivo. Ah, legal. Foi. Entrei na aplicação que eu acabei de criar. Hurry Start. Já vai levantar o CautDB sozinho. Vai pedir pra você ter uma sede de administração. Vamos lá. E já levantou toda a aplicação com front-end funcionando. Nesse caso eu já tinha feito um teste. Aqui tem todo o código que tá sendo utilizado. Deixa eu tentar aumentar a fonte aqui. É, tá meio ruim, mas pelo menos já consegue ler um pouquinho. Ele já tá listando. No momento que ele carrega, lista todas as minhas tarefas. Ele já tem um evento pra toda vez que adicionar um todo, ele já atualizar no front-end. Já tem a opção de fazer o sign-out. Já faz o render no momento que eu dou o enter no formulário aqui, né. O to do. Um jQuery simples pra poder adicionar na lista. E eu não sou lá um desenvolvedor front-end, tá. Eu sou desenvolvedor back-end. E tá aqui, vamos lá. Pronto. Já salvou, já tá tudo funcionando. Ele levanta mais dois serviços. Ele levanta a administração dele na porta 6002. Só pra vocês verem a carinha da administração. E ele já levantou tudo pronto pra mim. Ele já cria um gráfico dos últimos usuários cadastrados. Quantas foram removidas. Minha percentual de crescimento. Quantos usuários eu tenho, enfim. Ele já te dá um monte de estatística. Pro meu módulo de e-mail. Qual o serviço que eu quero utilizar pra enviar o e-mail do usuário. E onde estão meus usuários. Então vamos lá. Vou cadastrar um usuário no meu sistema aqui. Eu já tô autenticado. Vou sair. E aí. Ah, porque eu deletei o usuário na mão. Deixa eu fazer aqui na incógnito. Porque ele usa a sessão do browser. Eu deletei meu usuário na mão. Então vou fazer o cadastro. Hello, Campus Party. Vamos lá na administração. Campus Party. Menos de um minuto. E tá aqui status não confirmado. Eu posso editar, enfim. E ele já faz tudo isso pra você. Como ele utiliza a CouchDB. Ele levanta na porta 6003 o CouchDB. Pra quem tem experiência, pode interagir. Utilizar as APIs diretamente. Então. Em quanto tempo? Em 5 minutos? A gente levantou a aplicação e já tá tudo funcionando. A gente pode fazer o deploy na Amazon. Em qualquer outro provedor de serviço na nuvem. E super bacana. Aqui é o log de serviço dele. Basicamente conforme você vai interagindo com ele. Você já pode... Já tem uma série de comandos. Deixa eu cancelar a execução. Você pode instalar módulos, remover módulos. Dar o reset pra você conseguir resetar sua senha. Enfim. É super simples de utilizar. Quando eu tava conversando com o Ian e com o Alex. Que eles estavam falando sobre o Ruri e a proposta. A gente consegue cada vez mais. Por exemplo, o próprio Firefox OS. Que você desenvolve web apps com building blocks. Você consegue rapidamente construir uma aplicação móvel. Utilizando o Ruri pra complementar esse tipo de serviço. Cara, facilita muito. Quem aqui tem o costume de participar em hackathons? Isso ajuda pra caramba você construir aplicações rapidamente. Testar conceito. Enfim. É uma palestra super rápida. O Ruri é muito simples. Eu queria aqui abrir a perguntas. Caso vocês tenham alguma dúvida. A apresentação já tá disponível no Bit.ly. Bit.ly barra Ruri CPBR7. Enfim. Eu recomendo muito o Ruri pra vocês trabalharem. Trabalhar conceitos, aplicações. Desenvolver... Eu trabalho na telefônica digital. No centro de inovação. E sempre a gente precisa construir aplicações rápidas. E não dá pra gente ficar fazendo sketch. Tem que pegar, desenvolver, prototipar e trabalhar diretamente com essas aplicações. Quem aqui tem alguma dúvida sobre o Ruri? Vamos lá. Deixa eu passar o microfone aqui. Como funciona a questão de login ali? Tem alguma coisa implementada? Pra você fazer login, ele já tem dentro do Ruri.account. Eu vou entrar no site do Ruri aqui. Dentro do Ruri, você tem uma série de APIs pra você tratar as informações de contas de usuário. Contas. Você já pode fazer o sign-in. Ó. Como que eu cadastro o usuário? Como que eu faço o login? Ruri.account.signin. É simples assim pra você fazer o login e a autenticação desse usuário. Logicamente que você consegue aplicar regras mais complexas. Mas a princípio, usuário, senha e você pode entrar com outras informações. Você pode usar o usuário, o e-mail, enfim. Você pode padronizar isso no teu próprio front-end. Mas é simples assim. Trocar senha. Change password. Não tem segredo, gente. Quando eu vi isso no Mozilla Fashion, eu falei, mas não é possível. Eu tô fazendo tudo errado. Porque é muito simples. É simples assim pra você trabalhar. Não tem desculpa, ainda mais com uma campus parte com foco em empreendedorismo. Ah, eu quero desenvolver um app, não sei o que. Building Blocks. Ruri. Num final de semana você coloca a sua aplicação no ar. Mais dúvida? Aqui. Já tem suporte pra mobile? Que eu só vi lá. Windows. E a interface, ele é responsivo? Sim. O Ruri, ele é em JavaScript. Então, se você tá utilizando, desenvolvendo o teu front-end, quem vai decidir se esse front-end é responsivo ou não, é você. Ele é todo em JavaScript. Inclusive, eu já vi algumas implementações do Ruri no PhoneGap. Então, você vai conseguir desenvolver pra Windows Phone, OS, Android, utilizando o Ruri com o PhoneGap. Porque tá dentro da WebView, ele vai fazer o parcer do JavaScript normalmente, e como ele utiliza o local storage, você já ganha um monte de coisa dentro dele. Mas sim, responsividade é o próprio desenvolvedor que vai dizer. Ele é simplesmente uma biblioteca pra você chamar dentro da tua lógica de negócio que você construiu no front-end. Mais alguma dúvida? Aqui. Você pode me dar um exemplo de onde, pra qual tipo de aplicação o Ruri não serve? Pra que tipo de aplicação? Pra qual tipo de aplicação o Ruri não serve? Difícil. Como eu disse lá no início, talvez pra um ambiente de produção mais ostensivo, com muito acesso, talvez não seja interessante ainda. Porque é um developer preview. Ele tá muito novo. Eu conheço o Ruri faz aproximadamente três meses. Então, assim, que eu tô trabalhando, testando com ele. Talvez um e-commerce. Porque você consegue armazenar as informações usuárias de forma privada. Então, eu não vejo o porquê você não desenvolver. Talvez pelas regras de CRM que você tem que ter dentro, de lógicas fiscais, enfim. Talvez você não consiga jogar isso tudo num front-end. Aí, talvez seja necessário você ter alguma aplicação back-end pra tratar isso. Mas, pros casos convencionais, são aplicações móveis, sites institucionais, sites onde você tem pequenas aplicações de intranet, por exemplo, o Ruri resolve facilmente. Ali? Mais dúvida? Bem, realmente parece bruxaria. É difícil você perceber que você demora semanas pra fazer uma coisa. E podia, em alguns dias, resolver o problema todo. Mas eu tenho algumas dúvidas, sim. Eu quero saber se existe, por exemplo, dentro do executável do Ruri, se tem ou um arquivo de configuração onde eu posso, por exemplo, mudar a porta facilmente, passar pra porta 80, ou mudar a porta do banco, alguma coisa assim. Outra coisa que eu queria saber é sobre a segurança. Porque, por exemplo, eu não vi, por exemplo, uma string de conexão, alguma coisa assim. E no caso de você deletar uma conta, por exemplo, pelo console do Chrome, por exemplo, a pessoa podia simplesmente trocar o ID e apagar várias contas. Alguma coisa assim. Tem alguma restrição pra segurança dele? Tem, na verdade, você vai conseguir deletar a sua conta. Porque você tá autenticado e o back-end tem o controle da sessão já de forma automática. Então, o máximo que você vai conseguir é deletar a sua conta. As informações do usuário que são armazenadas ficam somente pro usuário. Então, tem nível de segurança assim. A diferença é que, como a gente não controla, dá uma certa insegurança. Você passa a vida toda programando um monte de regras de negócio. Você coloca uma função sign-up, tá tirando onda com o desenvolvedor back-end, né? Entendeu? Mas ele é simples assim pra você trabalhar. Em questões de segurança, se eu não me engano, tem sim opção pra você mudar as portas. Eu não sei de cabeça. Eu realmente teria que ver na documentação pra te passar. Mas o site é simples assim. Aqui, o time trabalha praticamente 100% no IRC. Então, você entra no IRC, tira dúvida com o pessoal. Inclusive, enquanto você tá conectado, eles tão puxando as atualizações no repositório ou no Git. O próprio boot avisa. Nova atualização, bug fix, enfim. É uma comunidade muito ativa. Então, realmente, você tem como controlar a parte de configuração. No âmbito de segurança, existe toda a opção de share. Onde você controla quais são os usuários que podem ter acesso a determinada informação. Então, eu tenho uma série de objetos armazenados na minha conta e eu quero compartilhar com outro usuário. Ele já tem tudo isso pronto. Veja só. Grant Read Access para o e-mail. Pro username dele. Pronto. É que é simples assim. Você não tem que programar nenhuma regra. Ele já controla pra você. O usuário, você deveria colocar no seu front-end, ó. Autorizar pra qual e-mail. O usuário digita o e-mail. Ok. Você já dá permissão e você já compartilhou as informações. É que é estranho. É realmente é simples. É absurdamente simples. Assusta um pouco. Alguma outra dúvida? Aqui. Vamos lá. Você falou que trabalha sempre passando pelo banco local. A partir do momento que eu faço uma seleção de dados, eu tenho que entender que toda a cópia do que está no back-end está no local, caso eu não tenha conexão naquele momento, pra ele poder me dar o retorno? Não. O que vai acontecer é o seguinte. No momento que ele trafega a informação, se caso tem algum problema, ele vai optar automaticamente. Ele vai decidir. Vou usar o local storage ou não. No momento que você faz um select muito grande, ele vai jogar realmente pro servidor isso pra você. Então você vai depender de conexão. A diferença é que se tiver um problema, a conexão tá lenta. Como você trabalha com callbacks no teu front-end, ele vai segurar a requisição pra você e quando tiver a conexão, ele vai te devolver certinho. Se ele já tiver um local storage, ele vai te devolver. Então ele também trata isso pra você. Você não tem que esquentar a cabeça em relação ao cache local. Tinha aqui também outra dúvida, né? Boa noite. Você falou que demonstrou, né? Sobre o lance de startups, né? Eu vi que pra MVP é excelente, né? Você consegue entregar rápido pro seu cliente poder validar a ideia. Mas como ficaria depois disso, na escalabilidade dele? Até se for, preciso tirar ele pra colocar uma outra solução? O quão isso é fácil? Porque você já trabalha com métodos dele, já faz toda a sua regra trabalhando com ele. Tem uma forma fácil de você retirar ele pra colocar outra solução de back-end? Essa é a vantagem, porque como ele é integrado com o CouchDB, se eu iniciar o serviço aqui e acessar a porta 6003, eu tenho a API do CouchDB. Então, se você precisar acessar essas informações de objeto, você vai clicar, vai ter a estrutura lá, JSON formatadinha pra você. Então, no momento que você é legal, meu MVP tá funcionando, já tem um número razoável de usuários, agora eu tenho condições de contratar mais desenvolvedores, eu quero adotar uma outra linguagem, eu quero trabalhar ou com Node.js, com o Express, eu quero trabalhar com o Django. Aí sim, você começa a trabalhar e você pode montar uma API pra sincronizar essas informações, pra você manter a tua API conectada. E não necessariamente você tem que ficar preso ao HURRI, você pode utilizar outras APIs REST. Então, você, ah, se eu uso o HURRI, eu tô preso a ele? Não. Você pode chamar outras APIs de outros serviços no teu front-end normalmente. Aqui, vamos lá. Você falou que, no começo, que dá pra usar a aplicação desenvolvida em HUD, jogar ela pronta do jeito que tá pra produção, tá? Como é que funcionaria isso ali? Não ficou claro pra mim? Eu vou dar um Git pro Heroku e vai funcionar lá? Assim? Sim. Ele, inclusive, você faz esse versionamento, você pode subir a tua aplicação direto pro Heroku. Ele, inclusive, é compatível com o Node.jitsu. Também. Eu li recentemente na documentação, ainda não fiz o teste, mas ele funciona tranquilamente no Node.jitsu. E todo o processo pra você fazer o deploy, ele, inclusive, tem um guia aqui na documentação de como você tem que fazer o deploy. Então, é super tranquilo mesmo pra fazer. Como eu disse, ele é mais voltado ainda por ser, como eu disse lá na apresentação. Ele é um developer preview. É algo muito novo. Mas também quando eu comecei a trabalhar com o Node.js, era muito novo. Em questões de poucos meses, virou o que virou. Então, assim, por ser open source e facilitar muito a vida do desenvolvedor, eu acredito muito no Heri. Eu, quando eu vi isso, eu comecei a experimentar serviços como o Mongo Labs, que já te ajuda um bocado. Você não tem que ser... Você abstrai toda a comunicação com o Mongo, você tem as APIs direto pra você trabalhar, né? Até você pode conectar direto no Mongo. Mas o Heri, por ser open source, cara, já abracei a ideia e eu tô aqui na Campus Party justamente pra disseminar esse conhecimento, pra que vocês experimentem a solução, deem o feedback pra comunidade pra que a gente possa dar esse start e fazer justamente com que o Heri cresça no Brasil. Ajudar na parte de tradução em português, enfim. Convidar os desenvolvedores pra experimentarem também. Vocês vão amar, vão utilizar. Falar, meu, vou começar só a trabalhar com o Heri e incentivar o crescimento da comunidade aqui no Brasil. Mais alguma outra dúvida? Não? Então, acho que é isso, gente. Ah, ali, ali, ali. Tô cego, gente. Tem mó alofote aqui, atrapalha. Você falou sobre o Mongo HQ, né? Tem como você utilizar o HUD com o MongoDB também ou somente com o CouchDB? Hoje, o Heri, ele é estritamente fechado no CouchDB. Hoje é um pacote. Até porque, como eu disse, um dos mantenedores do projeto, ele é um desenvolvedor do CouchDB. Então, já tem uma harmonia aí com a solução direto com ele. Você também tinha uma dúvida aqui? Quem levantou a mão pra cá? Não? Mais alguém aqui? Ali no fundão. Deixa eu passar pra cá. Ah, uhul, arrumei o microfone. Agora eu posso ficar aqui com vocês. Assim, por ele tratar muito sobre a regra de negócio dele, no front-end, você acha que não facilita muito a alguma pessoa com interesse malicioso de modificar e tudo injetar informações de forma bem mais fácil por ele estar vendo toda essa regra, tudo via front-end? Na verdade, não. A gente tem a falsa segurança que com back-end tradicional, a gente tá seguro. Mas os robôs existem, eles entram no teu site, vão fazer toda a navegação como qualquer outro. Quem é usuário malicioso e quer sacanear a tua aplicação, ele vai sacanear. A diferença é que quando você começa a desenvolver com front-end e com as APIs REST, você já parte com uma abstração que isso pode acontecer. Então, você tem uma segurança extra. Se fosse no back-end tradicional, muitos sites são hackeados porque não pensam que um boot pode fazer uma sequência de acessos. Entendeu? Então, é uma falsa segurança de, ah, eu tenho a regra no back-end e ninguém tá vendo o meu código. Cara, AngularJS tá aí. Cara, e é febre, é mantido pelo Google. Cada vez mais a gente não para de ver aplicações em Angular e é fantástico. Mais dúvidas? Não? Então, só para repassar com vocês, Hurry, ele é multiplataforma, Windows, Linux e Mac. Para você criar uma aplicação é super simples. Para utilizar no seu front-end é mais simples ainda. Você consegue ter um gerenciamento de usuário com uma linha de código. Sucesso. Consegue armazenar objetos JSON também, de forma super simplificada. Consegue pesquisar esses dados, seja a coleção inteira ou um dado em específico da sua coleção. Você consegue trabalhar com eventos, se o usuário tá autenticado ou não. Se essa informação foi adicionada remotamente ou não. E o mais fantástico, para mim, ainda mais no ambiente onde você tem multi-devices, é os eventos remotos. São os eventos remotos. Então, para todo dado que você adicionar, aqui você consegue receber esse evento. Tem, inclusive, recomendo entrar no Hurry, no site. Existem alguns vídeos, existe uma apresentação que eles fizeram no LXJS. Fantástico. Mostrando o cara desenhando na tela e desenhando do outro lado. Ele adicionando o JavaScript no console. E a coisa sincroniza. Fantástico. É assim, é para achar a primeira vista, gente. Isso aqui vocês vão utilizar. Recomendo para montar seus MVPs. E toda vez que vocês fizerem uma coisa muito rápida, vocês vão lembrar desse meme e falar, meu, fantástico, epic win, realmente vale a pena. Deixem, então, as informações aqui de contato, dúvidas sobre o Hurry. Podem entrar, mandar mensagem para mim no meu Twitter, no meu blog. Baixem a apresentação do Hurry. Entrem no site, participem da comunidade. Vamos aproveitar essa Campus Party. Espero que ano que vem a gente tenha muito mais campuseiros trabalhando com o Hurry e prototipando, gente. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.